Eu não entendi nada. O que eu faço tá aqui. São oito páginas do meu trabalho. Cozinha também faço. Agora, o que as pessoas vão colocar lá dentro depois, não é comigo. Perdigão, conheço muito. O salame que ela faz é fantástico. Sem dúvida alguma, eu daria a ele lugar de destaque na minha cozinha. Salame Perdigão. Quem tem bom gosto, não prova outro. Você não está habituado com o perdigão? Quem me chama? Perdigão, qualidade que se prova. Você vai se desmanchar por ele. Oferecimento Poupança Especial Balespa. Lembre-se de você. Deposite já. Bolsa de São Paulo. Índice Bovespa. 47.379 pontos. Alta de 0,66%. Variação semanal. Alta de 5,43%. Ações mais negociadas em São Paulo. Celebrais, Semig, Vale. Maiores altas em São Paulo. Aquatec, 49,9%. Manesman, 12,4%. E FNV, 9,3%. Maiores baixas em São Paulo. Paraibuna, 8,4%. Estrela, 5,6%. E Bombril, 5,5%. Índice Nacional. Índice, 16.788 pontos. Alta de 3%. Variação semanal. Alta de 7,20%. Ações mais negociadas na Bolsa do Rio. Semig, Vale, Eletrobras. Maiores altas na Bolsa do Rio. Vale, 11%. Semig, 9,8%. Inespar, 9,8%. Maiores baixas na Bolsa do Rio. Samitri, 12,4%. Belgo Mineira, 8,7%. Banerge, 5,7%. Ouro. Cotação do dia, 633.500 cruzeiros o grama. Variação, alta de 1,68%. Acumulada na semana, alta de 8,25%. Dólar comercial. Compra, 49.230 cruzeiros. Venda, 49.234 cruzeiros. Variação, alta de 1,33%. Acumulada na semana, 6,45%. Dólar paralelo. Compra, 52.000 cruzeiros. Venda, 53.000 cruzeiros. Variação, 1,33%. Acumulada na semana, 4,32%. Ajo sobre o comercial, 7,65%. Indicadores do dia. Poupança, 31,12%. CDB pré, 2.095%. CDB pós, 18%. TR, 30,41% de 15 de junho. Oferecimento com conta especial Banespa. Lembre-se de você. Veículos, máquinas e equipamentos. Se você tem pressa de crescer, o Banespa tem um caminho mais rápido. Lise em Banespa, para empresas e profissionais liberais. Você aluga, lucra e fica dono. Seis.